E aí pessoal, tudo beleza? Diz de volta com vocês aqui mais uma vez com Power Rangers Legacy Wars E aqui mais um vídeo aqui trazendo sobre o nosso querido e novo Tommy Oliver Como um Red Ranger, Ranger Vermelho Zell Enfim, eu tenho feito um vídeo de conferindo a gameplay dele do Moveset Só que assim, tudo bem Eu conferi e tal Mas a Alienware tem umas coisinhas que gosta de mudar Ela gosta de mudar os seus personagens Então, tipo, eu queria ver justamente testar ele Ver se a minha teoria estava concreta Quanto a minha opinião sobre ele Sobre os defeitos dele e tal, principalmente E também pra ver se ele ganharia mudanças da Alienware E sim, ele recebeu algumas mudanças Ou ao menos essas mudanças ficaram mais visíveis, detalhes e tal Como por exemplo, do próprio assistente agora Como vocês puderam ver Que lá no trailer só dava pra ver ele dando uma voadora E agora não Agora ele tem um efeito especial, assistente dele Se o oponente estiver basicamente cara a cara com ele Ele dá uma picuda E depois dá uma voadora Se o oponente estiver mais longe dele Ou já estiver também no ar Ele pula e só dá a voadora Mas é isso Mas de fora O tome realmente é basicamente aquilo mesmo que eu vi Só que, tipo, um pouco mais Ele é um bom personagem Acabou sendo um bom personagem Que é claro Você tem que tomar cuidado com os combos e tal São meio próximos Mas O assistente dele é um bom abrador de guarda Ele não trava no final Como eu estava com medo Esse chute também dele De custo 5 Que é abrador de guarda Ele tem um certo rangezinho Como eu esperava É curto Mas Ele tem um rangezinho Vocês vão ver aqui nas gameplays Acho que em uma outra luta Mas vocês vão ver que ele tem range O ataque de custo 4 Também é cancelável E é bom Agora um detalhe É que justamente Aquele O Strike especial dele Em que ele justamente dá Aquelas voadoras Então Ele justamente Tem uma questão Se ele defender E você utilizar Não tem como o oponente Se defender Desse ataque Aí tudo bem É o mesmo ocorre com O anjos Com a A A broca do Do anjos Porém E também com o outro Também com o Tats Maxi Porque é Do Do Rio Do Rio range Também ocorre o mesmo E uma coisa que eu notei Também foi A capacidade de pegar Ele no ar Ele tem a capacidade Melhor de pegar No ar do que todos É claro que não dá E sim Combina Dá pra combinar O Como é O chute rápido Dele De custo 5 Com a voadora Porém Você não Pode se mover Pra frente Você tem que fazer Tipo uma execução Contínua Tipo Utilizou o chute O chute rápido Eu já utilizo Também o chute de voadora Como de voadora Não pode Dificilmente Ir pra frente E utilizar A menos que O seu oponente Tenha Uma física De corpo Um pouco Diferenciado Tá O anjo do normal Pra poder funcionar Mas Eu não recomendo Vocês vão poder Estar vendo Essas falhas Que eu estou falando Aqui na gameplay Pode ficar prestando atenção Mas É isso E E Com a coquebra de voadora Justamente dele Eu Queria que Pra um custo 5 Tivesse um pouco Mais de dano Apesar de ele Abrir a guarda Pra uma Guarda aérea Que dá pra combinar Com a voadora aérea Com o outro golpe De custo 4 dele O principal E tal Que ele vai Com o de 5 golpes Apesar disso Esse golpe Pra mim Ainda precisa De um pouco Cozinho mais de dano Ele tem range Dá pra combinar Ele tem range É como é o curto range E tal Vocês vão ver O combando aqui Com ele Mas Não dá Definitivamente Para combinar Com o assistente E com outros golpes Em determinado momento Justamente por conta Da velocidade Coisa que eu já estava prevendo Então Você tem que Você tem que tomar cuidado Com o uso Do quebra de guarda Porque caso não Você pode estar tomando Como eu havia previsto Porém o bom é Que ele abre a guarda E assim Apesar de ele Travar um pouquinho Depois Procorrer a explosão Porém você pode Já executar um movimento Um outro golpe Pra estar continuando o combo Então Tem boas Agora A principal questão dele É justamente Utilizar ele É No final Para finalizar um combo A menos que você utilize Um assistente Abrido de guarda E bom Aí você tem Condições de utilizar De boas Mas Caso não É isso Mas enfim O bom é que Com as gameplays Vocês vão notar Nós podemos comprovar aqui É O chute rápido dele Tem range O O principal dele De cinco golpes Ele realmente é cancelável Dá pra cancelar No primeiro Ou segundo hit No primeiro hit Eu sei que Que coisa Que para Agora No segundo hit Eu não sei se tem Nesse mesmo esquema Como o tarot E slayer E outros personagens Aí É Mas É muito difícil Mas aí É cancelável Demonstrou isso A voadora Ele realmente Tem o esquema Para você poder utilizar Não é Difícil Mas Tem que tomar cuidado E o quebra de guarda Também é outro Caso Que você tem Que tomar cuidado Por isso Pelo envolver Física Diferenciada Do seu oponente Tem que ficar atento Mas uma coisa de certa É que ao menos Esse quebra de guarda Ele funciona Com um golpe de cinco Então Tipo Se você Iniciar o combo E tiver êxito Em Acertar todos os cinco golpes Do principal E Você pode Combar ele Com o quebra de guarda Esse sim Combina Agora A voadora E O chute rápido O chute O chute principal Aí já são Outros casos Mas é um caso Mais Problemático Que dá para combar Dá Mas você tem que ter Um pouquinho de sorte Ah Mas enfim O assistente dele é legal Ele é um personagem Bom Não é apenas Mas ele é um tome bom Ao menos isso E está bem Aí a força dele Está bem Está boa Aí na loja Para você desbloquear Ele está muito boa Então Está até que meio fácil Você desbloquear Ele aí na loja Para precisar Da quantidade de cristais Correto Necessários Mas enfim Eu desbloqueo E falar A respeito do tome Eu acho que até quero Que vocês vejam Nas guinem 3 Para comprovar o que eu falei E é isso Mas enfim Ah Vou estar encerrando por aqui Galera Então Muito obrigado Para quem acompanhou O vídeo Beleza Mais uma vez Se você curtiu Se inscreva no canal Beleza Deixe o like Ative o sininho De notificação E deixe o seu comentário Para eu saber O que você achou Desse tome Beleza Eu vou ficando por aqui E é isso Valeu e fui